A história de hoje foi criada no Brasil e teve a sua primeira publicação em setembro, no ano de 1979. Margarida, hein? Gente fina não faz faxina? Querido diário, minha casa andava uma bagunça. Isto porque eu estava fazendo um curso durante o dia e, para piorar, nas noites de quinta-feira, minhas amigas vinham aqui para um joguinho. E você sabe, é preciso servir uns docinhos e também refrescos. Xiii, meu copo caiu! E com refresco dentro. Então, já viu, né? No dia seguinte a casa parecia um campo de batalha. Depois da batalha. Minha nossa! Vou me atrasar de novo para a aula. Não acho nem a porta. A situação está insustentável. Preciso dar um jeito. Eu me senti ordeira numa casa de desordeiros. O pior é que a casa era minha. Foi aí, querido diário, que cometi o erro. Arrumei uma faxineira. Nossa, quem será às seis da manhã? Calma, já vou abrir. Herculina! Como é, patroa? A senhora não disse que tinha aula? Disse, mas começa às nove. Pois, trate de sair já. Detesto gente atrapalhando. Mas eu ainda nem tomei café. Tome na rua, assim ganha tempo. Pelo menos ela tem disposição. Começando cedo, acaba cedo. Eu mal sabia que ela chegava cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Quando voltei naquela tarde? Puxa, espero ver a casa limpa. Oi, patroa. Já estou distraída. Ué, ela parece mais gorda. Que tal? Puxa, está muito melhor. Agora já consigo ver os móveis e o tapete. Então, até logo. É, ela trabalha bem. Depois descobri que ela comia melhor. Bom, quem faz esforço físico deve comer bastante. E minha rotina continua. O joguinho nas quintas. Xiii, caiu o copo de guaraná outra vez? Oh, não faz mal. O duro vai ser acordar amanhã às cinco e meia. Sim, porque quando a Herculina chegava eu saía. Olá. Até logo. Outra coisa chata era fazer a reposição na geladeira. Como a Margarida come, já é o sexto pacote que tira do carro. Até que um dia... Ui, como está dura esta almofada? Gozado. Agora que eu reparei, está alta também. E as outras também estão altas. E o tapete? Meu arranjo de flores de plástico. O que tem aqui debaixo? Quaque? Ora, essa é sujeira. Debaixo do tapete, há sujeira em todo lugar. Ah, essa pilantra vai ver. No outro dia, teve um jogo especial em matéria de bagunça. Minha faxineira adora limpar manchas do tapete. Fui à aula normalmente. Olá. Oi, queridinha. Divirta-se. Acontece que saí mais cedo. Agora eu a pego em flagrante. Ah, então é assim. Esconde a sujeira e passa o dia vendo televisão. Hum, agora é hora dela ir embora. Xiii, a patroa vai chegar. Tra-la-la. Olha só, ela leva o jantar. Pronto, mais um dia de trabalho duro. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Hum? Não preciso dizer que minha casa ficou um brinco antes da Herculina ser despedida. Sim, despedida, pois arrumei um ótimo jeito de manter a casa limpa. É a sua vez. Agora nos reunimos em outra casa. Meu tapete! Oh, desculpe. Deixei cair o copo. Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal, porque todos os dias tem uma nova história.